Olha, as melhores seleções estão na Rússia, na Copa do Mundo. Os melhores jogadores do mundo também estão na Copa. E as melhores ofertas pra você que quer trocar de carro estão aqui na Fonso Vergueiro, 2635, pertinho da Padaria Real. Tô falando da Campovel, que tem uma seleção de ofertas pra você. Confira! Pra começar, tem Captiva Sport linda na sua tela, em 2.4 o carro é completo. Automática, linda, linda, 2014. Uma cor muito bacana. SUV de qualidade, só na Campovel pra você. 58.900 reais. Olha que carro pra família, hein? Passa na loja, venha ver de perto essa Palio Weekend 1.8 Adventure Locker completona. Motor Flex, é lindo esse branco, tá demais. 2014 pra você e pra sua família. Todo o espaço e conforto que você precisa pro dia a dia e pras viagens, é claro. Só 42.900 na Campovel. A Campovel tem um carro pra você, tem um carro lindo que já tá na sua tela, esse Honda Accord, hein? Sensacional esse carro. É um EX completão, motor 3.5, carrega 2013. Tá lindo, lindo, lindo por dentro e por fora. Esse prata também é muito lindo, hein? Um SUV que dispensa comentários, espaço, conforto e tecnologia. Só 82.900. Passa a fazer o seu test drive. Qualidade Honda na tela pra você na Campovel, que tem um carro pra você, pros seus amigos, pra sua família. Agora é Honda Fit EX 1.5, o carro é completinho, hein? Motor Flex, o carro é 2018 praticamente zero. Que azul demais, metálico. Show de bola esse carro que é completo e automático. Só 78.900, acelere. Campovel, bem pertinho da padaria real. Venha conferir de perto esse Honda WR-V que tá na sua tela, hein? Carro bacana, que branco sensacional. É um EX 1.5, o carro é completo, uma dirigibilidade muito legal. Ele é automático. 2018, também praticamente zero. 82.900 na oferta Campovel pra você. Olha que Jack bacana na sua tela. Um carro que tem custo-benefício sensacional. 2016, prata, metálico. Olha, um carro completo, hein? É um J6 2.0. É um Jet Flex sensacional, hein? Completinho esse carro, sete lugares. Cabe toda a família pra levar pra viagens. Cabe sete pessoas com conforto e tecnologia. Carro é 2016, é um Jack J6, só 48.900. Olha que carro de qualidade, hein? É um Kia Motor sensacional. Carro que tá na Copa do Mundo, hein? É um Sorrento maravilhoso. Esse é 2011, mas tem muita qualidade. Motor 3.5, é 4x4, automática completona. É uma SUV maravilhosa, top de linha, com teto solar, automática e sete lugares. Conforto, espaço e tecnologia, só na Campovel, hein? Sorrento 2011, 68.900. Qualidade Renault na sua tela. Olha que Duster maravilhosa. Uma Duster Lock sensacional. Expression. É motor 1.8 completinho, hein? É só 20 mil quilômetros rodados. O motor flex tá muito nova. 2017, preparada pra você. Esse prata é uma cor que todo mundo gosta. Preço especial na Campovel, nessa Duster Lock, só R$ 66,900. Mais um qualidade Renault pra você. Agora é o Megane Sedan Dynamic. Carro confortável, com tecnologia e espaço pra você. automático, completão, motor 2.0. 2011, com qualidade e preço, só na Campovel. R$ 32,900. Passa na loja. Qualidade Volkswagen, olha que Golf, Highline, sensacional. Motor 1.4, é um TSI completo. Com teto solar, motor flex, 2016, novo, novo. E esse branco também tá muito bacana. Preço especial nesse Golf Highline, na Campovel, R$ 95.900. Agora que você já conhece a seleção que a Campovel convocou, com muitas ofertas, vem pra cá trocar de carro. É nessa Copa do Mundo que você vai fazer uma grande jogada. Aqui na Campovel, acesse o site e confira muito mais. Campovelveículos.com.br A grande jogada nessa Copa está aqui. Acelere!